Era um grande pastor, um pastor realmente muito presente. Quando o Mons. Valdir morreu, a cidade toda ficou em luto, né? E todo mundo aclamava pelas ruas, é santo, morreu santo, morreu santo. Para sempre, teu pão, a palavra e comunhão, o pão nosso, o pão da vida, o pão do amor. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao Brasil Terra de Santos. Chegamos ao mês de dezembro para trazer a história, o testemunho de vida e de santidade do servo de Deus Valdir Lopes de Castro. Você que está chegando agora no nosso canal, bem-vindo, bem-vinda. A gente pede para que você se inscreva, compartilhe essa história com quem você acha que vai aproveitar, não é? Desse testemunho, desse exemplo de santidade, não é? Também conheça as nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, também temos o nosso canal nos podcasts, nos principais tocadores. E assim a gente vai fazendo todas as causas, todos os exemplos de santidade brasileiros, mais reconhecidos, não é? Assim a gente pode conhecer mais sobre essas histórias. Hoje, para nos ajudar, teremos a ilustre presença da Wander Lúcia. Wander Lúcia, bem-vinda ao Brasil Terra de Santos, uma boa tarde. Diga aí de onde você está falando, um pouquinho do seu trabalho aí pastoral. Boa tarde, eu falo da cidade de Marco, no estado do Ceará, na diocese de Sobral, cujo bispo é Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos. Somos igreja, hoje sou presidente do CPP, aqui na nossa paróquia, e toda vida tive a minha vida junto à paróquia. É uma leiga bem engajada, pela graça de Deus. Sou fundadora de uma comunidade, de um carisma, comunidade filha de Sião. Temos um trabalho de evangelização, podemos dizer assim, que bem avançado. Sim, é sempre bom falar com alguém do Ceará, sempre bom contar uma causa de santidade em solo cearense, porque é uma terra muito especial, não é? Então, Wander Lúcia, a nossa história começa em 2 de fevereiro de 1931, a data de nascimento de Valdir Lopes de Castro, do Monsenhor Valdir. Para a gente entender um pouquinho, então, em que contexto ele nasce, ele nasce aí em Marco, nasce em uma outra cidade, como é a família dele, já era uma família que era católica, não era? Como é esse começo de vida dele? É, Monsenhor nasce na cidade de Sobral, na sede mesmo da Jossese. Filho de Dona Elusa Lopes e de Victor Cavalcante. São 11 irmãos e um faleceu ainda criança, portanto, 10 irmãos adultos. Toda vida foram católicos e o Monsenhor despertou esse desejo para a vida sacerdotal. Lendo algum de seus relatos, ele conta que a sua mãe foi pioneira na vida vocacional dele, porque ela juntou forças, arranjou recursos para que ele pudesse permanecer no seminário. visto que não era tão fácil manter uma pessoa, naquela época, no seminário. Então, ela desbravou campanhas, conseguiu ajudas para que ele pudesse realizar a sua vida no seminário. Sim, até porque, também naquela época, naquele contexto, os candidatos ali, aqueles que iriam percorrer esse caminho vocacional do sacerdócio, entravam ainda no início da adolescência, o Monsenhor entra com 13 anos no seminário, terminavam-se os estudos e depois fazia a formação propriamente dita, a filosofia, a teologia, e recebia todos os graus da ordem. Então, a gente está falando de mais de 10 anos no seminário. Então, é diferente do tempo de hoje, que hoje o tempo é muito mais reduzido e a pessoa já entra na fase adulta da vida. Normalmente, é assim nos dias de hoje. Então, em 1956, ele é ordenado, depois de fazer todo esse caminho, aos 25 anos, em 8 de dezembro. E, então, ele começa ali, aí na Diocese de Sobral, a vida pastoral dele. Então, como é esse início dos trabalhos? O que ele faz logo que ele é ordenado, assume alguma paróquia, ainda não? Como é esse início? É, logo que ele é ordenado, ele é nomeado vigário cooperador na paróquia de patrocínio em Sobral. Por lá, ele fica oito anos. Diz ele que visitava todas as casas no bairro lá do patrocínio, desenvolveu alguns trabalhos junto aos jovens neste período de oito anos e, depois, lhe foi dada a oportunidade de vir para Marco. Na realidade, houve algumas propostas e ele escolheu vir para Marco. Sim. E Marco, nessa época, é uma cidade ainda jovem, em termos de ser município, também é uma cidade um pouquinho distante de Sobral, não é vizinho assim colado, são algumas centenas de quilômetros para chegar lá. E quais eram os desafios, então, nesse início da chegada em Marco, que é em 1964? Ele já tinha 33 anos. Então, como é essa chegada? Porque é um município que ainda está se montando, ainda está se fazendo. Então, como é esse início aí? Verdade. Um município bem jovem, não é? Ele é nomeado para a paróquia de São Manuel. E é um ano de muito inverno. Nós estamos a 90 quilômetros de Sobral e temos a alegria de contar com o rio Acaraú. É um rio que nasce depois de Sobral e deságua aqui no Acaraú. Então, está acontecendo uma reunião de padres no Acaraú e ele vem para esta reunião. E de lá da reunião ele já fica em Marco. Só que o deslocamento dele de Acaraú para Marco não vai ser tão fácil, porque nós estamos em pleno inverno, muita água no rio, teve que passar de canoas, chegar aqui na paróquia e viver todo esse contexto, né? Mas veio disposto a assumir a paróquia de São Manuel e colocar aqui toda a sua ação litúrgica em prática, em prol do povo de Marco. Ele diz que foi muito bem acolhido, encontrou um povo acolhedor e teve que se adaptar, mas ele diz que em todo momento foi muito bem acolhido e só tem que agradecer ao povo de Marco. O Monsenhor logo se tornou muito apaixonado pelo nosso padroeiro, São Manuel. Ele carregava, sim, uma devoção muito grande ao padroeiro da nossa cidade, bem como ao Santíssimo Sacramento. Nós fazemos aqui, até ele, duas festas, a festa do padroeiro, a festa de São Manuel e a festa de Corpus Christi, por quem ele nutria muito amor, muita devoção e tornou todo o seu povo também apaixonado por São Manuel e pelo Santíssimo Sacramento. Sim, e também, como eu falei, você também falou, é um município que ainda está crescendo, está ainda se desenvolvendo como município e o Monsenhor Valdir, que nesse tempo ainda não é Monsenhor, vai ser nomeado depois como Monsenhor, ele também se envolve em muitas questões sociais, porque a vida das pessoas estava ali se consolidando, tinha a questão da educação, tinha a questão daqueles mais desfavorecidos, não é? Aqueles que tinham dificuldade ali para se alimentar, para viver. Então, como é esse serviço de caridade, mas também esse trabalho social para a cidade, o quão importante ele é para a cidade, quais são os principais trabalhos que ele desenvolve nesse sentido social? No sentido social, ele conseguiu, junto a Caritas, trazer um bairro para a cidade, que ainda hoje é chamado de bairro dos alemães. Então, ele conseguiu a construção de diversas casas populares com uma verba alemã para as pessoas mais necessitadas. Era um bairro bem grande, muitas casas foram construídas e recebeu o nome de bairro dos alemães. Também chegou a mobilizar a construção de pontes em vista do rio Acaraú e se envolveu também na questão da construção de escola, não da construção em si, mas de trazer a educação para o povo de Marco, porque nós só tínhamos aqui até a quarta série primária. E aí, ele disse que começou a observar que algumas pessoas que tinham condição tiravam seus filhos daqui para estudar em Fortaleza ou em Sobral. E aquilo começou a mexer com ele, então ele começou a abrir caminhos para trazer a educação, para que os jovens não tivessem mais que sair de sua cidade. Ele encontrou a Senec, que na época era Senec, Escolas Campanha Nacional de Educandales Gratuitos. Então, ele conseguiu trazer essa campanha para cá de escolas comunitárias. Foi renome na cidade por muito tempo. Ele se tornou diretor até o ano de 2000, já pertinho de sua morte, né? Foi diretor da escola e por esta escola passou quase todo mundo aqui da cidade. Ele, além de diretor, também era professor voluntário. Todas as pessoas, no princípio da escola, foram professores voluntários na escola. Depois, com a LDB de 96, né? Ela vai tomando um novo rumo, até porque o Estado já passa a assumir a educação dos jovens, né? E ela vai tomando um caráter mais que particular. Mas 70% das pessoas da cidade passaram pelo Colégio São Manuel. Sim. Ele não só marca a vida religiosa da cidade, mas a vida da cidade como um todo, né? Sempre no amor, na simplicidade. Tem o contexto biográfico, histórico, que é importante. Mas aí eu queria perguntar na tua particularidade, Wanderlúcia. Como é que você conhece o Monsenhor Valdir? Porque, assim, imagino que para alguém que vive numa cidade onde tem uma pessoa ali que já é uma referência, às vezes se torna, digamos assim, um pouco comum, não é? Porque ele é a referência ali para a cidade, todo mundo já conhece ele, não é? Então, o impacto é diferente de alguém que vem de fora, de alguém que conhece ele em outro contexto. Então, como foi para você ir crescendo e conhecendo a pessoa do Monsenhor Valdir? É, o Monsenhor surpreendia todos nós, né? Ele... Eu conheci ainda criança, foi ele que me batizou, né? Fiz primeira comunhão e também me casei e batizei minha filha. Então, todo mundo aqui foi batizado, fez primeira comunhão e casou com o Monsenhor Valdir. Muita gente, né? Quase toda a cidade. E a gente... É um amor muito grande por ele, porque ele conhecia todo mundo pelo nome. Ao se aproximar de cada pessoa, ele dizia assim, de qual é a sua família, porque ele conhecia toda a família, todas as famílias. Ele já sabia a origem e a vida de todos pela vida dos pais, né? Eu não sou da cidade, sou de um interiorzinho, de um distrito daqui. E ele ia celebrar as missas lá nesse distrito, mas comecei a minha amizade com o senhor Valdir aos nove anos de idade, quando eu fiz minha primeira comunhão. E dali também eu já me tornava catequista, né? Mas um fato muito grande que me marcou, meu pai bebia, né? E eu tinha mais ou menos nove anos, meu pai bebia e naquela época era muito difícil a aquisição da palavra de Deus. E o papai procurou o Monsenhor e disse que queria muito conseguir uma Bíblia. Isso passou quando o Monsenhor retorna ao nosso distrito para fazer a próxima missa, né? A nossa comunidade. Então o Monsenhor chega lá com a Bíblia. E é claro, meu pai não estava lá para receber, porque ele bebia, estava bebendo, né? Mas ele sabia de quem eu era filha e disse que tinha levado a Bíblia para o papai. Então me entregou a Bíblia, né? E aqui me impressionou muito, porque já havia passado algum tempo, como era que ele lembrava, né? Mas para a gente ver assim a seriedade com que ele levava o seu trabalho pastoral. Então eu recebi aquela Bíblia, né? E dada por ele. Na verdade, eu creio que ele deu, que o papai nunca pagou essa Bíblia, né? Mas ele levou como compromisso pastoral. O que ajudou muito a nossa caminhada de fé. Então, todos aqui na cidade são marcados pela presença do seu pastoreio. Todos têm uma coisa a contar, porque ele conhecia todos pelo nome. Ele sabia a casa de todo mundo, onde ficava, né? Monsenhor, ele nos acompanhava do nascimento à morte. Ele acompanhava todos os velórios até o cemitério. Então era assim, era um grande pastor. Um pastor realmente muito presente. Quando o Monsenhor Valdir morreu, a cidade toda ficou em luto, né? E todo mundo aclamava pelas ruas. É santo, morreu santo, morreu santo. O santo faleceu. Isso foi assim, uma coisa inexplicável. Andou muito grande. A cidade viveu um luto muito grande. Mas assim era a vida do Monsenhor, né? Todos acreditavam, todos se aconselhavam com ele. Todos iam buscar uma palavra para a sua vida. Porque ele se envolvia realmente na sua vida pastoral com os seus paroquianos. Mas o mais interessante do Monsenhor na sua vida pastoral é que ele foi pioneiro na implantação do dízimo na nossa diocese. Ele começou a partilhar conosco que não queria que a sua igreja sobrevivesse de taxa. Aquilo feria muito a ele ter que estar cobrando taxa. E ele queria implantar na sua paróquia o dízimo. E ele começou a fazer reunião e falar do dízimo e ele disse que daquele momento em diante ele ia abolir as taxas. Ele queria que o dízimo desse certo e para isso ele estava disposto a passar fome, se preciso fosse. Mas a sua igreja precisava compreender que o dízimo é que era o correto. E era o que nós precisávamos entender e praticar. Então ele lutou muito e a nossa igreja, a nossa paróquia se tornou pioneira na implantação do dízimo. Nós temos um dízimo considerável ainda hoje, né? Graças a Monsenhor Valdir. Outro fato interessante, ainda posso, né? Outro fato interessante é que na sua casa os pobres faziam filas. Ele tinha uma areazinha na entrada da sua casa e sempre tinha lá uma fila e ninguém saía de lá de mãos vazias. Quando terminava a missa, a fila crescia. E era assim todos os dias. Ele sempre tinha algo para dar a alguém. Ele, na missa dos seus 25 anos de sacerdote, ele diz no seu sermão que ali ele entendeu o que era ser padre. Porque ele tinha acompanhado, né? E a igreja naquela época fazia opção pelos pobres em um dos seus documentos. E ele diz que ali ele entendeu o que era ser padre. Ser padre era amar os pobres. E de agora em diante, era assim que ele ia viver os seus sacerdotes. Quando o Monsenhor faleceu, aí nós fomos saber que ele pagava diversos aluguéis para pessoas carentes. Pagava pessoas para tomar conta dos idosos, né? Os idosos que não tinham familiares. Então ele pagava pessoas para dormir com esse idoso. E por aí vai. Foram muitas coisas que a gente acabou descobrindo que ele fazia no silêncio do seu apostolado. Sim. E em termos pastorais, tudo isso é muito inovador. Porque a gente está ali também nessa transição do Conselho Vaticano II. Que muda muita coisa na vida da igreja. Mas que ainda hoje exige muito esforço para ser compreendido, para ser colocado em prática. E olha que estamos aí há mais de 50 anos do Conselho. E ele pega já essa mudança e já implanta muitas dessas mudanças na vida aí da paróquia de São Manuel, da cidade de Marco. Você citou bastante a catequese, não é? E João Paulo II, ainda no seu pontificado, vem numa das vindas ao Brasil, lá em 1980, vai à Fortaleza e diz, não é? Eu quero uma catequese renovada, eu quero um novo espírito, não é? Parabeniza aqueles que já estão nesse caminho. Então, que mudança também é essa que ele traz para a catequese, não é? Que até então era tido como modelo ainda de aulas, não é? De decorar o credo, as principais orações, os mandamentos. Mas ele já traz um novo olhar também para a catequese. Como essa... Como era a catequese, não é? Que ele fazia na paróquia de São Manuel? Um senhor, na verdade, ele incorporou o Conselho Vaticano II. Em todas as suas palavras, sempre tinha algo do Conselho Vaticano II. Ele, como que tinha um desejo de abrir nossa cabeça e colocar o Conselho Vaticano em funcionamento. Ele se empenhou muito. Toda a sua vida foi dedicada para que seus paroquianos compreendessem o Conselho Vaticano II. Ele tem um empenho muito grande na catequese e ele defende, sim, essa catequese renovada, com novos métodos, com novas expressões. É impressionante como a catequese na sua paróquia acontecia. Basta ver que nós somos uma cidade de 27 mil habitantes e, nas nossas missas dominicais, nós temos uma multidão nas praças. Então, ele tinha um jeito diferenciado de fazer a sua paróquia, não é? A catequese era renovada, eram os modos do Conselho Vaticano II, ele implantou catequese em cada bairro. Ele setorizou a paróquia naquela época. Então, cada bairro tinha a sua coordenação de catequese e acontecia, sim, de uma forma impressionante. As festas de padroeiro, ele não preparava. Ele chamava todas as comunidades e os leigos comprometidos na paróquia para preparar a festa. A gente tinha que dar conta dos temas. Um mês antes, todo aquele temalho das noites de padroeiro eram trabalhados na comunidade, nas comunidades, para depois serem contemplados na paróquia, no período da festa. Então, todo mundo vivia a festa do padroeiro um mês antes. Sim, e dentro dessa vida toda intensa, pastoral, de toda essa esperança que ele trouxe para a cidade de Marco, tem um período ali que ele se afasta um pouquinho, não é? Quando ele é nomeado como o diretor, reitor do seminário lá de Sobral, o Seminário Diocesano de São José. Como é esse período? Porque aí eu acho que muita gente já pensou isso. Agora ele está indo para o seminário, talvez ele vai para outro lugar depois, não volta para cá. Como foi esse período aí para a cidade? Na verdade, ele não se afasta da paróquia. Ele permanece na paróquia dando assistência ao seminário. Apertou um pouco a vida dele, mas ele não deixou a paróquia, permaneceu na paróquia. Ele ficou conosco 38 anos e alguns meses, sem se afastar da paróquia. Sim, por um amor que talvez ele nem conseguisse calcular o quanto de esforço ele teria que fazer para continuar sendo paróquia e agora coordenando o seminário, mas ele continuou. Eu acho que isso explica no amor aos paróquianos, no amor à missão, no amor à construção do rei de Deus. Um senhor desenvolveu um amor muito grande pelos paróquianos de sua paróquia. Diz que ele morreu e suas últimas palavras foram pedindo a Jesus e a Maria pela humanidade do mar. Ele amava esse dom. E um outro serviço pastoral importante também foi o coral. O que você pode dizer do coral? Porque ele tinha também esse dom ligado à arte, à música. Ele gostava muito de comunicação e de música. Então, ele aprendeu a tocar e ele criou um coral de crianças, que ele denominou Canarinhos de Jesus. Muitas vezes a gente viu ele tocando e celebrando a missa, porque ele gostaria de que o canto acontecesse da forma como ele pensava. Então, ele foi pioneiro em desenvolver o talento, a arte no meio das crianças, porque logo seriam jovens. Mas um outro trabalho muito interessante do Monsenhor também foi a questão da comunicação. Quando se começou a falar em rádio, o Monsenhor montou uma rádio dentro da casa dele. Nós íamos para a casa dele fazer o programa ao meio-dia. A rádio só funcionava ao meio-dia para fazer o programa. Então, lá na casa dele tinha todo um estúdio e a gente ia fazer esse programa. Ele fazia o programa com a gente todos os dias. Então, ele foi pioneiro também em levar o evangelho aos meios de comunicação. Você imagine aí, 30 anos atrás, não era fácil ter uma rádio numa cidade tão pequena. Depois, de alguns anos, é anunciado que a cidade de Marco pode adquirir uma rádio comunitária. A gente é clandestina, né? Então, abre-se espaço para que o Marco possa ter uma rádio comunitária. E ele entra na luta para ganhar o direito dessa rádio comunitária, com o intuito de evangelizar, de fazer o evangelho chegar aos mais distantes, aos doentes, aos que não podem vir à igreja. E assim aconteceu. Essa rádio ainda hoje existe, né? Tem uma associação que cuida desta rádio. Mas era um homem de comunicação. Entendia que era necessário que o evangelho chegasse aos meios de comunicação. Outra coisa interessante é que, dentro da liturgia, né? Era um homem muito litúrgico também. Ele queria que todos os salmos fossem cantados, inclusive na semana. Ele chegava à missa às 17 horas. Ele chegava na igreja às 4 e meia da tarde. E ele levava um gravadorzinho assim pequenininho, que durante o dia, na casa dele, ele colocava a melodia no salmo do dia. Então, ele chegava às 4 e meia para que todo o povo da celebração daquele dia ensaiasse o salmo e pudesse cantar o salmo na liturgia da missa, mesmo em dia de semana. Então, todos os dias a gente estava lá às 16 e 30, porque tinha que aprender o salmo, que ele botou a melodia, o salmo do dia. Então, assim, era incansável. Incansável, ele atirava para todos os lados e o evangelho tinha que chegar em todos. Sim. E uma grande forma também do evangelho chegar em todos foi a construção do santuário, né? Que começa ali na década de 90. Então, por que a construção do santuário? Como é que foi? Porque essa foi uma obra que ele não chegou a ver a conclusão dela, né? Porque não deu tempo. Viu lá do céu. Mas como foi a construção do santuário? A gente tinha a matriz. Temos a matriz, né? Não é tão grande. E aí veio a ideia de construir uma igreja no bairro, que no caso, lembra do bairro dos alemães que eu falei? Era o bairro mais distante, né? Então, ele se preocupava em que a igreja estivesse ali perto dos mais simples. Ele entendia que era distante para esse povo vir para a matriz. Então, a igreja precisava chegar lá, né? E foram feitas diversas reuniões para a gente entender a ideia da construção dessa igreja. Mas também porque alguns queriam menores, achavam que a comunidade não teria condição de fazer uma igreja muito grande. E ele decidiu, juntamente com algumas lideranças da cidade, a ideia de colocar na nossa cabeça que deveria ser uma igreja bem grande. E daí, quando o bispo veio para a primeira inauguração, digamos assim, mesmo sem terminar, mas para que os trabalhos já começassem a funcionar, e o bispo olhou para a igreja e disse, isso aqui é um santuário. Isso aqui é a elevação de um santuário. E aí passou a ser santuário. Mas realmente é bem grande, né? E hoje já está dentro da cidade, não mais no bairro, mas já está dentro da cidade, porque a cidade vai crescendo, vai crescendo, né? E comporta todo mundo, muita gente, bem mais, talvez, do triplo da matriz, né? É um lindo santuário e ele dedicou esse santuário ao coração de Jesus. Sim, e no coração de Jesus, a gente encontra a paz, a misericórdia. E o Monsenhor Valdir era um homem de paz, né? Algo que é tão importante para os dias de hoje, não é? Que a gente, com tantos conflitos, as guerras, a gente precisa muito de paz. O que você pode falar da paz que o Monsenhor Valdir transmitia? Ele era um defensor da paz. Inclusive, algumas ruas na nossa cidade acabavam sendo apelidadas pela violência. Na época, nessas ruas mais afastadas, é como um bar, é como uma bebida, é como umas brigas. Então, o povo acabava apelidando, isso chocava muito ele. E quando isso acontecia, ele trocava, então, o nome da rua. Tem uma rua aqui que nós chamamos hoje de Rua da Paz, porque no passado ela foi bem violenta, não é? E ele começou a colocar na nossa cabeça, eu não quero mais que apelido em essa rua. Essa rua será Rua da Paz. Então, a gente passou a chamar Rua da Paz. E assim ele ia fazendo com cada rua que mostrava caráter de violência, ou falta de amor, falta de paz. Ele ia fazendo a gente mudar a história da cidade. Então, era um homem realmente que nos ensinou a buscar a paz, o diálogo, não é? O diálogo, e nos ensinou a sermos irmãos. E você falou tanto dos momentos finais da vida dele, do falecimento. Como é esse momento final que, digamos assim, numa linguagem bíblica, chega como um ladrão? Não é? Como Jesus diria que surpreende a todos. Então, como é esse momento final da vida dele? É, começou assim. Uma vez ele falou pra gente no CPP que ele precisava fazer caminhada, até por uma recomendação médica em vista da saúde dele. E ele começou a fazer caminhada. Incrível é que ele não caminhava dia de sábado. Ele disse que não gostava de caminhar dia de sábado, tinha medo. Havia festa, havia pessoas dirigindo alcoolisadas. Então, ele tinha esse cuidado no coração dele. E o acidente dele acontece num sábado. Coisas de Deus, não é? Naquele dia ele levantou e foi caminhar. E quando ele atravessava da casa dele a avenida, ele foi pego por um carro. A gente tem consciência que foi um acidente. Foi um acidente. Talvez necessário para que reconhecêssemos a santidade dele. Deus tem caminho que nós não entendemos, não é? Provavelmente, se tivesse morrido de forma natural, a gente não tivesse reconhecido tamanha santidade. Mas o fato é que ocorreu um acidente e chocou a todos nós. A cidade viveu um luto. Falar de Mons. O dia abrir a chaga desse luto, não é? E logo a cidade toda se encheu de gente, todo mundo rezando. Porque ele foi levado ainda a Santa Casa de Misericórdia em Sobral. E quando ele fazia lá uma tomografia, veio a óbito, não é? E todo mundo veio de onde estava, de todos os lugares, para ver realmente o santo que havia falecido. E suas últimas palavras, quando ele seguia na ambulância, foram estas. Minha mãe, minha mãe, olha a humanidade do Marco, não é? Para a gente sentir o amor que ele tinha, o cara para o que ama. Sim. E através desse amor, através dessa presença, através dessa caridade, dessa proximidade de cada um, o que você acha que nós podemos aprender com o exemplo dele? É claro, cada um tem o próprio caminho de santidade, e essa é uma frase dele também, não é? Que cada um chegue à santidade à sua maneira, à sua própria maneira. Ele queria que todos os paroquianos fossem santos, não é? Por isso ele sempre dizia, cada um tem que ser santo. E ser santo à sua maneira, do seu jeito, sem ter que estar colocando máscara, ou impondo condição que você não pode viver. A sua maneira, do seu jeito, na sua categoria, na sua classe, mas ele queria a sua população santa. Eu esqueci de dizer que os seus restos mortais estão no santuário coração de Jesus. Jesus, existe lá um espaço muito belo, não é? Onde está colocada a sua urna com os seus restos mortais, e hoje se torna para nós um lugar de peregrinação. Sim. Então, nós que não somos de marco, não é? Porque vocês todos já aprenderam a ser santos à própria maneira. Como você acha que nós podemos continuar esse caminho de santidade, chegar nesse caminho de santidade, trilhar esse caminho de santidade? Claro, cada um à própria maneira, cada um está num ponto desse caminho, mas a exemplo do Mons. Valdir, o que a gente pode aprender para continuar esse caminho de santidade? O Mons. Valdir era um homem de muita oração. Ele fazia sua oração pessoal todos os dias. Então, ele vivia na intimidade do pai, que era um homem muito íntimo. Ele, cansei de ver o Mons. Valdir, de duas horas, diante do Santíssimo Sacramento, de joelhos, fazendo adoração. Então, creio que o primeiro momento para a gente chegar é ter também uma vida de oração. Outra coisa que ele nos acostumou foi ter amor à palavra de Deus. E amor à santa missa, à liturgia da missa. Aqui na paróquia, todo mundo vai à missa todo dia. Isso é uma coisa que ele colocou no nosso coração. E eu creio que também é a paróquia que mais se confessa, gente. É impressionante os números de confissões aqui, todos os dias, todos os dias mesmo. Foi coisa que ele colocou no coração. Os padres da diocese dizem assim, Eita, que a São Manuel e a Marco é viver o martírio da confissão, porque as filhas não se acabam, não é? E a gente sabe que é cansativo mesmo para um padre ficar três horas, quatro horas, cinco horas ou mais num confessionário. Mas isso foi coisa que ele colocou na gente e a gente vive isso, né? A gente vai à missa todos os dias e a gente busca sempre o sacramento da confissão. A missa aqui, ah, uma coisa boa, assim, que o Monsenhor também colocou no nosso coração foi a campanha pelo dia do Senhor, né? Ainda fruto do Conselho Vaticano II, né? Ele colocou na nossa mente que no domingo, na sua paróquia, nós não podíamos trabalhar. Domingo era dia do Senhor. Então ele fez muita campanha para os comércios não abrirem no domingo. Ele dizia para nós assim, Você vai fazer seu almoço no domingo? Compre a sua carne no sábado. Compre a sua verdura no sábado. Não vá fazer compras no domingo, que é para as pessoas não se sentirem obrigadas a abrir o seu comércio. Então foi uma luta muito grande. E no domingo aqui, quase nada é aberto, né? E ele nos ensinou a respeitar o dia do Senhor. Por isso que todos vão à missa, porque o dia do Senhor para nós é sagrado. Então, isso é muito o Valdir. Essa luta incansável para compreendermos a palavra de Deus, a vontade de Deus, para seguir, assim, aquilo que Deus espera de seus filhos. Essa vida na vontade de Deus, baseado na sua palavra. E, sendo a vontade de Deus, a gente pede que o Monsenhor Valdir possa ser elevado aos altares, não é? Através dessa causa aí de beatificação e canonização. Então, Wander Lúcio, eu vou pedir para você conduzir a oração pela beatificação dele, porque essa é uma graça de Deus, de fato, né? Que a causa avance, que a gente possa ter cada etapa cumprida. E para isso a gente tem que rezar muito, pedir muito, né? Para que o Senhor nos conceda essa graça de ter o Monsenhor Valdir elevado aos altares, através da beatificação e da canonização. Porque a vida de santidade dele, não é? Já no meio do povo, já foi declarada, né? Mas precisa da igreja confirmar, não é? Todo esse exemplo, todo esse testemunho. Para isso a gente precisa de oração. Todos os dias nós acompanhamos na igreja, graças alcançadas pelo servo de Deus, Aldir Lopes de Castro. São inúmeras estas graças. Mas o Monsenhor, ele tinha o dom do aconselhamento. O Monsenhor, ele... A palavra dele curava, ela transformava a vida das pessoas. Eu vou contar um fato aqui bem rápido, e logo fazendo uma oração. Eu lembro que uma vez eu procurei ele com problemas no meu casamento, né? E eu fui disposta a acabar com tudo, mas eu tinha que dizer a ele. No meu coração, eu tinha que dizer a ele, né? Então, eu cheguei lá e disse, olha, Monsenhor, está acontecendo isso e não dá mais. E ele só olhou para mim e disse assim, mas Lúcia, Deus é paciente. Pronto. Quando ele disse... Eu nunca tinha escutado que Deus era paciente até aquele momento, né? Mas aquela palavra, Deus é paciente, ela entrou dentro de mim e foi ordenando todas as coisas, todos os rumores, todas as dores, todas as queixas, foram perdendo forças, né? E dali eu também não dei mais uma palavra e vim embora meditando. Ora, se Deus é paciente, quem sou eu para não ter paciência? Não é? Quem sou eu para não ter paciência? E pronto. E acabou a dor. E até hoje nós estamos bem, vivendo muito bem, graças a Deus. Então, era assim. Monsenhor, ele fazia bênçãos na vida de todo mundo que o procurava. Por isso, realmente morreu em fama de santidade. E não tenha medo de pedir graças a Monsenhor Valdir, porque com certeza ele vai alcançar. Vamos rezar. Deus misericordioso, que sois um só na Santíssima Trindade, Pai e Filho e Espírito Santo. Vos suplicamos imitar as virtudes cristãs praticadas por vosso servo Aldilopes de Castro, fiel pastor de almas, devoto do Santíssimo Sacramento e da bem-aventurada Virgem Maria. Por sua intercessão junto a vós, rogamos a graça. Podemos fazer o nosso pedido. Que confiantemente vos pedimos. E se para vosso agrado, que o servo de Deus Aldilopes de Castro, seja elevado à glória dos altares. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Então, agradecemos muito, Wanderlúcia, por essa entrevista. É bonito quando, a cada momento, você vai dizendo, olha, mas tem também isso, tem também aquilo, para mostrar o tamanho da vida, do coração, do testemunho, da santidade do Monsenhor Valdir. Porque, de fato, é isso. A santidade é algo que, como a gente já disse em alguns outros momentos, talvez a gente conheça até pouco daquilo que todos, que os santos fizeram, né? Mas, o que a gente pode conhecer, aquilo que é público, a gente tenta aproveitar para se inspirar. Então, muito obrigado. Deixo aí a palavra final para você. Muito obrigado, Wanderlúcia. Quero agradecer a oportunidade, falar de Monsenhor Valdir, falar de uma coisa saborosa, prazerosa, né? Porque é um exemplo de pai, de pastor, de pessoas que deu toda a sua vida para que seus paroquianos conhecessem a Jesus. Então, é sempre uma alegria. Nos colocamos aqui à disposição para recebermos peregrino, conhecer lá o santuário, o local onde estão os seus, venerados seus restos mortais, o próprio museu do Servo de Deus. É uma alegria muito grande. Bem como, se alguém quiser adquirir a relíquia, nós também estamos enviando para quem nos pede, quer conhecer, quer rezar, pedir graça. E quero agora agradecer de modo especial a você, Fábio, por essa oportunidade de, junto a nós, paroquianos do Servo de Deus, né? Estarmos divulgando aqui o seu trabalho, a sua vida, a sua santidade. Porque, quando a gente conhece um santo, a gente também tem desejo de ser santo. Como dizia Santo Agostinho, se ele conseguiu, por que não eu, né? Se deu certo para ele, também dá para mim. Então, nossa, muito obrigada mesmo a você, a Lívia, a esse projeto tão bonito, que é o projeto Brasil Terra de Santos. Deus abençoe. Amém. Obrigado a todos vocês que acompanharam. Feliz Natal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.